Você estudou artes plásticas, alguma coisa assim? Fez um curso, uma faculdade relacionada? Quando eu comecei a fazer as oficinas, eu senti a necessidade de ter estudo. Porque os caras falavam assim, mas você é grafiteiro, mas e aí, né? E aí? Falei, bom, vou estudar, né, cara? Vamos atrás de um diploma. E aí eu fiz um curso de artes plásticas, de educação artística, né? O bacharel em artes plásticas. Mas estudei quase cinco anos, mano, para descobrir que eu já sabia o que eu queria. Então, assim, conheci os movimentos artísticos, as linguagens, tipos de desenho, estudei desenho. Deu um monte de coisa, mas assim, nada disso influenciou no que eu queria, mano. Porque sempre foi na mesma pegada do... Nunca teve influência. Como eu conheço muita gente que, depois que estudou, abandonou grafite e foi fazer outra fita. Então, eu estudei mais pelo diploma, para poder falar, não, sou grafiteiro, mas aqui, tenho um diplominha aqui, tá? Foi mais por conta disso. Mas eu estudo sempre importante. Não, mas foi uma experiência fodida. Você se adentrar dentro dessas artes, dessas coisas mais clássicas, conhecer a história da arte, conhecer outros bagulhos, é muito bom, muito bom. Porque você começa a entender muito a fundo alguns sentimentos que você não entendia. É muito bom. Mas, que nem 50% da minha sala estudava para ser professor, e os outros 50% estudava porque não queria fazer outra coisa. Então, assim, eu tinha um bando de maluco na minha sala que com certeza não virou artista, mas estava lá porque queria estar lá. Um bando de menina que estudou para virar professora e são ótimas professoras de educação artística. E dois ou três que estavam lá porque, sei lá, piravam nessa questão da arte, entendeu? De grafiteiro você era o único. Eu era o único. Caramba, que louco. E como é que eles olhavam assim o grafite? Cara, não sei te dizer, mano. É porque a gente que faz grafite, a gente sempre está na mídia, né, cara? A gente sempre está fazendo algumas coisas. E é o que eu falo, as amigas que eu sigo, os amigos que eu sigo no Instagram, no Facebook, que estudaram comigo, são ótimos professores, gestores de escola e tal. E o único que se enveredou aí na loucura de continuar tentando ser artista fui eu. É bem assim, né? É, mano. Porque eles já tinham o foco deles, né? Sim, sim. Eu entrei para me conhecer, na realidade, sei lá, cara.